e salve salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo do canal rapaziada trazendo para vocês aí hoje como vocês podem ver uma corrida diferente tamo com o bruno mando um salve aí bruno salve salve e o antes mando um salve rapaziada conteúdo novo para vocês corrida no gta 5 vamos fazer várias coisas corrida uma vez que o teste é tipo um ffs só que no gta 5 fechou então apoia aí deixa bastante like se inscreve no canal tamo junto e bora ganhar desses pato aqui né bora nossa vai ver com o carro todo errado velho eu vi que saiu da curva ali esse carro é horrível Nossa o Bruno tá viciadinho não tá não você vai achar nada um pronestador de corrida para o pronestador de corrida bora o o opa um capotei o bruno capotou e passei Bora 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 eu passei de boa Nossa senhora Nossa senhora, mas eu capotei velho Nossa, que louco, velho. Tem um espiral, já tô até vendo. Nossa, nossa, nossa. Nossa, nossa. Agora vai. Ah, não, velho. Que azar. Alguém tá atrás aqui? Opa, agora sim. Devagar, devagar, devagar. Putz, na moral, velho. Ah, mano. Caraca. Não é que você não passou aqui, não? Caraca, acho que sim, mas eu caí. Nesse espiral laranjado aqui, que depois vai pro preto, ninguém passou, não? Eu quase fui enganado aqui. Eu fui, eu fui pro lado preto. Vai, 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 capota não, capota não, capota não. Fodei, fodei. Vai, 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 boa, 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 boa. Ué, tem que sair ali, ou não, não, né? Tem finalzinho, mano. Tem que ir só, e só der cena. Não sei, onde vocês estão? Eu tô em primeiro, eu já passei de ser, já, fio. Bora, rapaziada. Deixa eles lá, eles estão lá ainda, ó. Difícil, mano. Difícil, rapaziada. Nós aqui estamos acostumados com o FFS, que é mais... Mano, isso aqui é mais difícil. Mas e aí? O que você tá achando, Bruno? Da hora? É bem mais difícil, mano. É doido. Da hora. E aí, ônibus? Muito mais, muito mais, velho. Tô com outro nível. Outro nível, outro nível. Bora que bora, rapaziada. Então, rapaziada, fique esperto. Eu tô com um problema na minha internet, galera. Até pedi um pouco de desculpa pra vocês aí. Tô com um pequeno problema na internet. Não tô conseguindo fazer live. Mas assim que eu conseguir, a gente vai fazer várias lives pra vocês, beleza? Vambora. Oi! Nossa, tem um que tá lá na minha frente, velho. Deixa eu ver quem é. Sou eu, filho. Relaxa, Bruno. Já ele capota. Se eu acompanho. Que é dois bugadores do FFS mudar aqui. Ô, tem um bagulho mó difícil aí, doido. Vamos lá. Nossa, velho. Nossa, nossa. Esse, mano. Que aí é dois bugadores do FFS que tem que tentar bugar aqui. Caraca, velho. Olha isso, antes. Tô aqui embrasado. Nossa. Cara. Consegui. Tem um tipo de um alarme tocando aqui. Pô, que é isso, velho. É o astrênic, quando a gente passa, tem ali em cima. Conseguiu, mano? Consegui, lógico. Esse daqui, ele é corrida ou ele é skill test? É skill test. Então, depois nós vamos fazer umas corridas de metamorfose, igual lá no GTA, rapaziada. Vou trazer bastante conteúdo pra vocês aí. Bora. Filhão, o pai tá voando lá na frente. Olha só. Nossa, tô subindo aqui. Já deu uma volta já. Vou dar a segunda volta, hein. Ah, não, velho. Lá em cima, tem outro lugar pra pular, velho. Bora. Ué, essa é a volta dois de dois, mas eu não lembro de ter passado aqui. Estranho. Ué, deve ser o início, pô. Vocês vão passar aí, vocês vão ver. Ah, não, eu rodei de novo, velho. Esse carro que eu tô não serve pra... Pra este tipo de corrida, não. Vixe, Marinho, isso aqui é tranquilo. O pai, isso aqui é tranquilo, rapaziada. Ai, cara. Vou em querer. Nossa senhora. Ah, no finalzinho eu consegui sair, não, mano? No finalzinho. Que miséria. Vocês estão aonde ainda? Estou no mesmo lugar, mano. Mano, é muita coisa e o checkpoint não chega, velho. Eu já passei já, filho. Nossa, por isso aqui não vai ficar uma meia hora, eu acho. Ai, caramba. Aê, zorra. Tá tranquilo pra mim, por enquanto, hein? Tá barril demais, mano. Tá lá ainda, Bruno? Ah, caramba, muita coisa, mano. Então, velho, tem que ir bem de boa se acelerar, tem que frear um pouquinho. Vem, rapaziada. Vem, rapaziada. Tudo numa boa. Olha ele. Vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar. Ganhou! Bora, filho. Bora aqui, quem manda aqui é o pai. Vixe, mano, eu já estou chegando. Ah, tem vácuo, hein? Tem vácuo. Pra quem que serve esse baguio de vácuo? É, eu ficar atrás de você eu ganho velocidade. Ah, sai fora, rapaz. É pra dar potência atrás, pô. Como que vamos, rapaziada? Rapaziada, deixa o like, conteúdo novo, hein? Vamos juntos aí, bora que bora. Nossa! Nossa senhora. Quem foi aquele ali que se enregaçou? Foi eu, foi eu, foi eu. Então, bora. Filhão, aqui é... Vixe, manha. Experiência do FFS. Isso aqui que dá experiência, tá vendo? Parece que eu já jogo isso aqui já tem 30 anos já, rapaziada. Eita, só foi falar. Nossa, nossa, nossa. Ih, moiou. Não rodei, rodei. Ah, rodei, não, rodei, não. Eu estou em segundo. Não, eu estou em terceiro. Ah, rodei. Nossa, eu estou em mim. Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir. Boa. Um segundo. É o Bruno que está na frente? A gente veio errando. Bora, bora, bora. Bora que bora, bora que bora, bora que bora. Ai, ai, ai. Quase caí. Passei direto? Quase caí. Nossa, nossa, passei direto. Nossa. Ah lá o Bruno lá, ó. Vai bater, Bruno. O Bruno está passando, vai tomar a N.C. Ele vai, mano, ele vai se matar ali, mano. Relaxa. Olha lá, ele já está lá no tubo, fi. Cadê? Espera você. Olha o Rei do Loop, olha o Rei do Loop. O que é isso? Modo o Rei do Loop ativado, hein, rapaziada? Ah, o Ansa de Brindes que nós perdeu. Lá embaixo ele vai cair todo, todo troncho, ó. Aí nós vai ganhar, ó. Cadê o Bruno? Olha lá o carro dele, caiu todo troncho. Ah, eu vou ganhar. Maravilha, ela sua. Ah, 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 ah. Que? Respeita, rapaz. Nossa, 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 nossa. Uh. Uh. E aí E aí E aí E aí E aí E aí